Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a circulação invertida. Lembro a vocês que circulação invertida ocorre quando vasos que normalmente deveriam levar sangue venoso, as veias, e vasos que normalmente levam sangue arterial, as artérias, invertem seus papéis. Ou seja, veias levando sangue arterial e artérias levando sangue venoso. No nosso corpo, isso é observado na pequena circulação, que é aquela entre o coração e os pulmões, e entre os pulmões e o coração. O que acontece ali? O sangue entra pelo lado direito do coração, dali, sangue pobre em oxigênio, não é isso? Ele vai partir para os pulmões. Normalmente, a gente está falando de um sangue venoso. Então, ele deveria ser levado até os pulmões por veias. Só que, nos pulmões, nós temos uma série de estruturas muito delicadas, que são os alvéolos pulmonares. O sangue chega no coração por veias de grosso calibre, as veias cavas inferior e superior. E dali ele parte com grande pressão em direção aos pulmões. Se ele fosse levado em veias, em direção aos pulmões, até alcançar os alvéolos pulmonares, as veias não teriam capacidade de controlar esse fluxo, essa velocidade do sangue. E assim, poderia ocorrer danos aos alvéolos pulmonares. Justamente para evitar isso, a circulação entre o átrio direito e os pulmões é feita por artérias, que têm aquela capacidade de extensão e contração, sístole e diástole, lembra-se disso? Então, eles vão controlar o fluxo do sangue que vai sair do coração e que vai até os pulmões, diminuindo essa velocidade para que o sangue chegue lá sem fazer mal aos alvéolos. O caminho oposto, o caminho seguinte, dos alvéolos até o coração, ele é feito por inércia, porque à medida que o sangue vai chegando no alvéolo pulmonar, no vaso do alvéolo pulmonar, ele vai empurrando o sangue que está ali. Então, o caminho oposto é feito por veias, que não têm essa capacidade de contrato. Então, é sangue arterial voltando para o coração, por veias e não por artérias, já que você não precisa de gastar energia metabólica para construir vasos mais caros, artérias, quando você pode produzir veias. Bem, estou contando isso para vocês para lembrar que nas velocidades coriônicas isso também ocorre. Então, eu tenho aqui à minha frente um modelo da placenta humana, em que nós podemos ver a face fetal da placenta aqui, recoberta pela estrutura do epitélio amniótico, aqui indicado em azul. A gente rebateu aqui para poder demonstrar para vocês a presença de vasos sanguíneos. Aqui também, recoberto pelo epitélio amniótico, nós temos o cordão umbilical. No cordão umbilical, há a presença de uma veia e duas artérias, fazendo circulação invertida. Ou seja, o sangue, saindo da placenta e indo para o bebê, ele vai por essa veia. E chegando aqui na placenta, ele vem pelas duas artérias, devido à capacidade de distensão dessas estruturas. Quando o sangue chegar, ele vai chegar nessas estruturas pequenas aqui, indicadas em verde, numa região maior, que é o cotiledone. Se nós olharmos essas regiões, nós vamos ver, então, as velocidades coriônicas, a região terminal dessa circulação que está vindo lá do feto. Então, o sangue chega nessas velocidades coriônicas através de artérias. E o sangue que está chegando aqui é o sangue venoso. Essas artérias vão controlar o fluxo desse sangue para não destruir essa estrutura, que é tão delicada quanto os alvéolos pulmonares que eu contei para vocês. Do mesmo jeito, vai ter uma anastomose artério-venosa aqui, então o sangue vai ser empurrado de volta para a circulação do bebê. Agora, um sangue oxigenado, depois da ocorrência da troca aqui, da hematose, ele vai ser empurrado de forma inerte, a partir de inércia, ele vai ser empurrado em direção novamente à circulação do bebê, agora chegando por essa veia que nós estamos vendo aqui. Então, circulação invertida de novo, né, gente? Artérias levando o sangue venoso até o seio interviloso e veia levando o sangue arterial de volta para a circulação fetal. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima!